Oi, olá. Eita. Oi, amigos, tudo bom com vocês? Então, esse é o vídeo que eu provavelmente mais estou feliz até agora, porque vamos abrir a minha mesa digitalizadora. Eu vou fazer review delas, coisas e tal, e... Desculpa, a luz tá um pouco ruim, mas aqui eu peguei ela agora, e eu quero abrir logo. E tá bom, eu vou fazer review e tal, só que primeiro eu tenho que aprender a usar. Então, eu tô muito feliz. Então, vocês já podem esperar vários vídeos, ilustrações e desenhos aqui no canal. Vídeos com desenhos, né? Então, eu vou abrir ela, vou falar um pouco sobre dela, quanto que eu comprei, quanto que eu parei. E, é... Ai, meu Deus, eu tô muito feliz. Olha a minha tesoura. Essa tesoura é fabulosa. Olha que coisa linda. Se você já assistiu o The Guardian Wall, você vai pegar a referência. Ah, meu Deus. Nossa, eu já li Intuos aqui. Nossa. Ah... Que delícia o pacote. Como André Filipe diria o som do capitalismo. Olha isso. Ai, meu Deus. Que felicidade. Print pra capa do vídeo. É essa aqui, a minha Intuos Draw. Que é a minha mesa digitalizadora. Eu não escolhi cor, eu fui muito burra. Eu queria azul, mas essa aqui, se eu não me engano, é a branca. Na verdade, eu esqueci que tinha a opção de escolher cor e tal. E, bom, pra quem não sabe, sua última mesa digitalizadora. Você conecta no seu computador e seu desenho vai ser tipo como se você desenha aqui e o desenho aparece na tela, né? Algumas dá pra você desenhar direto, mas são muito caras. E, tá bom, eu comprei essa aqui no site da Americanas. E chegou muito rápido. Eu acho que eu paguei R$380 nela. Com o frete deu R$411,00, R$401,00, eu acho. Frete de 12 dias. Só que, se tivesse uma opção que demorasse mais pra chegar, eu pegaria pra pagar um frete menor, né? Só que não tinha. E demorou, tipo... Nossa, eu comprei no fim de semana, que não conta como o dia é útil. E hoje é quarta-feira, e já chegou. Eu nem lembrava que tinha pedido ela hoje, então... Nossa, tô muito feliz, cheguei. A caixa é assim, tem essa coisinha aqui, que eu nunca vou conseguir desenhar desse jeito. Leve, não é pesado, não. Eu não sei se essa daqui tem outro tamanho, mas o modelo desse, dessa, é... Intus Draw, acho que só se você colocar no Intus Draws Wacom, que é a marca. E você abre... Tem outra caixa. Parece caixa de camiseta masculina. Eu meio que rasguei a caixa com a tesoura. Eu sou uma pessoa horrível. Ah, nossa, nossa. Nossa, eu nem sei o que eu pego primeiro. Tá bom. Essa é a caneta, meu Deus. Ela parece uma lapiseira normal, vou te pegar, nada mal. E ela tem dois botões, olha. Que um aqui, que eu saiba que isso daqui dá pra você configurar. Então você pode colocar pra apagar essas coisas. E aí fica mais fácil não de desenhar, você só faz tchum, 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 tchum. Agora vamos pegar ela, a mesa. Gente, ela é bem leve, ela é muito leve. Nossa. Olha. Nossa. Parece que você tá riscando o papel. O som... Oi, Bruno. Eu tô aprendendo vídeo. Olha só a sensação de riscar no papel. A mesa tem mais dois botões... Quatro botõezinhos, na verdade. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Atrás ela é assim. E aqui abre. Que eu sa... Ah, e aqui vem três pontinhas pra você colocar no lápis. Isso aqui, sei lá. Não sei pra que você troca a ponta, mas eu não sei. Tem a ponta aí, né? Tem o espaço pra você colocar o trequinho, tipo, pra você conseguir usar o wireless, sabe? Pro bluetooth, não tem que colocar o cabo no computador. Na caixinha, além das coisinhas, vem isso aqui. O que é que tem aqui? Um guia, um CD, que eu não vou usar porque o meu computador não tem nada pra CD. Mas se eu não me engano, ele vem como opção pra quem tem MacBook. Poder usar... Ver o que é que tem no CDzinho e não ter que, tipo, conseguir tal. E aqui tem várias coisas sobre ele. E o cabo. Meu braço. E é. É o que temos na caixa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu unboxing, que eu não sei fazer. Por sinal, também, né? E que tá escuro também, então desculpa. Mas é isso. Eu estava muito ansiosa. Já estou ansiosa. Vou desligar isso aqui e já vou pegar meu computador e é. Aí eu vou perder minha vida social de vez. Espero que tenham gostado. Um beijo. Não esqueça de deixar o seu gostei. Comenta aí se você tem uma mesma digitalizadora. Me ajuda, me fala o que você gosta dos truquezinhos, não sei. E, opa, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.